Projeto de Lei nº 172, barra 12, apresentado pelo PCP, elimina os mecanismos de aumento do horário de trabalho. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada. Os senhores deputados que se abstenem. E os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigada, senhores deputados. O projeto de lei foi rejeitado. Teve os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do PS. E os votos a favor dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. Passamos agora ao projeto de lei nº 33, barra 12, apresentado pelo PCP. Revoga o decreto-lei nº 70, 2010, de 16 de junho. Alargando o acesso e repondo critérios mais justos na atribuição dos apoios sociais. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se absteem. Os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigada, senhores deputados. O projeto de lei nº 33, barra 12, foi rejeitado. Teve os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do PS. E os votos a favor dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes.